Fala galera corredora chegando com mais vídeo, chegando com mais conteúdo sobre correr inteligente pra você que me acompanha aqui no canal do YouTube e o papo de hoje é sobre 5km em 18 minutos eu quero passar pra vocês 3 práticas dos corredores quenianos que você pode estar extraindo lições disso ou quem sabe até reproduzindo essa prática em seu processo de treino pra que você possa estar atingindo essa meta de correr os 5km pra 18 minutos então se você gostou do tema do vídeo e você quer conferir todos os detalhes dessas 3 práticas já deixa seu like porque isso ajuda, motiva a estar produzindo mais vídeo como esse pra você e agora chega de enrolação, vamos pro que interessa, vamos pro conteúdo pra iniciar o conteúdo eu quero te mostrar esse resultado aqui e dizer que aqui no canal tem uma playlist completa sobre 5km em 18 minutos onde eu mostro o treino que você tem que fazer, características desse treino estratégias de alguns alunos que já atingiram essa meta então assim, todas as dicas são válidas, são testadas levam a essa meta dos 5km em 18 minutos depois você pode estar conferindo nessa playlist que você vai ter um conteúdo de alto valor, muito rico mesmo e agora vamos pro que interessa primeira prática dos corredores quenianos que você pode estar pegando lição ou aplicando em seu processo de treino pra estar atingindo essa meta variação de terreno e o que que acontece? eu vejo muitas pessoas aqui onde eu treino, aqui onde eu moro eu moro em Ilhéus, na Bahia e basicamente eu trabalho, minhas aulas presenciais são na praia e eu vejo muita gente que deixa de correr às vezes na areia da praia pra estar correndo no asfalto então é cultural o brasileiro gosta de correr no asfalto ele tem essa tendência e o que é que isso gera em seu processo de corrida? muitas vezes, um cansaço excessivo em suas articulações principalmente joelho, tornozelo, quadril e esse estresse, quando você junta com os treinos específicos de velocidade que vão proporcionar você atingir essa meta isso daí acaba dando uma equação um pouco negativa já que muitas pessoas também não fortalecem o corpo não ligam para os exercícios de mobilidade não tem um padrão tão eficiente de correr então aqui, só pra resumir esse tópico sempre que possível, faça uma variação de terreno fez um treino de tiro depois ali você tem 20 minutos de desaquecimento tira o tênis um pouquinho vai numa grama no parque corre na grama ali descalço pra você fazer aquele desaquecimento aquele volta calma num terreno diferente tanto isso vai trabalhar ali a sua consciência corporal no ato de correr como também vai diminuir esse impacto durante a corrida que você estaria fazendo se tivesse que você estaria suscetível se tivesse treinando ali no asfalto entendeu? se você mora na praia, mesmo esquema fez o ritmado, os dois últimos quilômetros são leves tenta fazer na área da praia numa areia mais bacana ah Rafael, mas correr na área fofa da praia não vai intensificar o treino isso não tá mais voltado pra velocidade pra resistência, desculpe, não velocidade sim, só que eu tô pedindo pra você aqui uma vez na semana ou duas vezes na semana pegar um quilômetro pegar 20 minutos 15 minutos e fazer esse tipo de variação de terreno então assim é bem comum a gente encontrar na internet aqueles vídeos do corredores quenianos eles em fila ali né correndo na estradinha de chão na estradinha de terra batida então é muito comum eles fazerem né essa variação de terreno procurar fazer esse rodízio melhor dizendo né de terreno dentro do processo de treino como eu já falei isso alivia um pouco a tensão gerada pela corrida em suas articulações e é muito benéfico segunda prática correr leve e aqui é um ponto muito importante recentemente eu fiz um vídeo correr leve pra correr mais rápido entenda que pra você correr 5km em 18 minutos você vai ter que seguir 4 dinâmicas treino de tiro treino ritmado treino de potência e o treino longo com intensidade focando no seu pace alvo né na distância de 5km então são treinos intensos durante esses treinos é necessário que você ou descanse ou faça treinos regenerativos que seria a questão da corrida leve então em outras palavras essa corrida leve serve também pra o seguinte você fez um treino de tiro na segunda bem intenso na terça-feira você tá com tempo não quer descansar o que é que você pode fazer faz uma corridinha leve pra promover essa recuperação muscular essa recuperação cardiorrespiratória pra que seu corpo tenha aquele momento de entendimento de que aquela sessão da segunda o treino de tiro foi muito forte e agora ele tem aquele espaço ali pra ele ressintetizar tudo né promover essa recuperação como eu já citei aqui então é muito importante que você também siga essa prática dos corredores quenianos de estar colocando a corrida leve em seu processo de treino porque ela vai te ajudar nesse sentido esqueça a seguinte ideia pra eu correr os 5km 18 minutos que é uma meta avançada é uma meta assim considerada forte eu tenho que correr né intensamente o tempo todo eu tenho que correr forte o tempo todo esquece isso porque não é assim que funciona como eu falei tudo tem seu momento e a corrida leve ela é muito benéfica nesse processo pra que você promova essa recuperação muscular pra que você dê aquele momento ao seu corpo de entender os estímulos fortes que ele está sendo submetido e aí ele vai promover uma adaptação uma recuperação de tudo isso pra que você possa estar evoluindo em seu processo de treino e a terceira e última prática seria a questão de treinos em grupos então como eu já falei aqui no exemplo da variação de terreno é muito comum a gente ver uma filhinha ali de 10, 12, 5, 6 corredores quenianos correndo ou às vezes um grupo um pouco mais ali distribuído só que eles correndo em grupo então é interessante se você tem um parceiro ou parceira de treino que já chegou ali nos 5KM em 18 minutos volta e meia você treinar com ele fazer um treino em ritmo de prova pra que ele possa te puxar um pouquinho mas um ponto muito importante você tem que estar treinando de maneira adequada você tem que estar seguindo ali as dinâmicas específicas de velocidade que eu citei aqui vou recapitular treino de tiro ritmado treino de potência e o treino longo com intensidade pra que durante esse treino onde você vai ter um pace um coelho um pacer ou um coelho esse treino em grupo você possa acompanhar o ritmo você possa ter uma base pra acompanhar aquele ritmo forte de quem já corre os 5K pra 18 minutos então isso é muito importante você tá treinando você tá com a mentalidade certa né porque muitas vezes o que é que acontece a pessoa que quer correr os 5K pra 18 minutos ela não tem noção de como distribuir ou de como controlar todo o gás que ela tem todo o processo de treino dela naquela hora alvo então você executar treinos em ritmo de prova e ter alguém pra te puxar ter alguém pra dosar pra treinar com você sua estratégia então assim tem alunos que às vezes vai bater essa meta e tem que sair no ritmo mais forte porque o trecho final da prova tem muito buraco ou tem muita curva ele não vai conseguir soltar muito ritmo então isso é uma estratégia já tem outros que a prova é tranquila com relação a percurso curva tipo de terreno então ele pode entrar num ritmo mais confortável sempre seguindo aquele pace limite pra você tá atingindo os 5K em 18 minutos e quando chega no final ele tenta soltar um pouco mais então você vê que na primeira estratégia soltava no início segurava no final nessa estratégia diferente a pessoa vai manter no início pra dar o gás ali no final então assim é importante interessante que você possa ter alguém ou um grupo que já domine essa meta e você possa estar treinando com eles pra que você venha aprender a dosar todo o seu processo de treino tudo aquilo que você tá treinando então espero que você tenha gostado do conteúdo essas estão as três metas as três práticas na verdade que eu queria trazer pra vocês existem muito mais coisas que nós podemos aprender com os corredores em 15 anos mas assim eu quis sintetizar esses três pontos porque eles são fáceis e bem práticos de você estar aplicando e se você ficou interessado em atingir essa meta do 5K em 18 minutos eu quero te falar que no primeiro comentário eu vou deixar o link da minha planilha de velocidade tem vários alunos que estão atingindo essa meta através dessa planilha que eu tô mostrando aqui então você pode chegar no primeiro link e conferir mais resultados e o melhor de tudo eu te mostro a planilha por dentro pra você entender de fato como é a estratégia de treino pra quem precisa correr os 5K em 18 minutos então clica lá no primeiro comentário e confere que tá show valeu e aí e aí e aí